Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mas vocês não me convenceram. Eu tive um grande desafio... Eu vou enganar para você hoje. Ótimo! Eu tive um grande desafio de compilar mais de oito horas em uma hora, que eu acredito que vou tentar, mas vou conseguir passar o melhor para vocês. Então, em vez de fazer algumas dinâmicas, nós vamos fazer algumas declarações para você poder trabalhar a sua mente, a sua mentalidade, porque você já é implacável. Então, declare comigo. Eu sou... Eu sou... Implacável. Mas vocês ainda não me convenceram. Então, como vocês não me convenceram ainda, eu gostaria que vocês ficassem em pé. Tire tudo do colo e você vai declarar. Eu sou... Eu sou... Não, é só um ensaio. É só um ensaio. Então, assim, quando eu perguntar o que vocês são, vocês vão falar Eu sou implacável. Tudo bem? Mas tem que me convencer. Porque é só um treino. Porque, na verdade, vocês vão me convencer, mas, na verdade, vocês estão convencendo a vocês mesmos. Ok? O que vocês são? Eu sou implacável. Um aplauso para vocês. Muito bom. Bem, existem três palavrinhas perigosas. Eu já sei, eu já ouvi, eu já assisti. Eu gostaria de fazer um acordo com vocês. Eu estou aqui para dar o meu 100% para vocês. E eu gostaria do 100% da atenção de vocês, para que vocês possam absorver o máximo, que eu preparei com o maior carinho para vocês. Bem, vocês terão perguntas. Então, para eu conseguir passar todo o conteúdo, eu quero combinar algo com vocês. Tanto para vocês aqui, quanto para quem está na TV Cresce, ou está mesmo nas redes sociais. Vocês podem mandar suas perguntas para este número. E a pessoa que mais interagir, mais enviar perguntas, eu vou estar sortindo uma mentoria exclusiva de presente para essa pessoa, ok? Então, vocês podem anotar esse número e mandar as suas perguntas, se vocês quiserem. Vamos lá. Como ser implacável? Bem, o que é implacável? O que não se aplaca. Aplacar é o contrário de intensificar. Você tem que ser intenso no seu negócio. Intenso na profissão que você escolheu para ser. Você tem que ser determinado. Não se conformar com o resultado que tem. Nós vamos falar sobre os quatro pilares do sucesso no seu negócio. E resultados em alta performance. Vamos falar sobre a motivação. Vamos falar sobre finanças, construção de marca e transformar as objeções em fechamento de negócio. As objeções vão estar mais para o final. Então, fiquem até o final comigo. Vamos lá. Motivação. A motivação, qual é a melhor forma de conquistar qualquer coisa? Eu selecionei, no meu ver, quatro forças. Que é foco, determinação motivada, a própria disciplina e o planejamento. O que é o foco? Você está focado naquilo. Nós ouvimos bastante palestras, várias pessoas falando assim, sai fora da caixa, sai fora da caixa, para de viver dentro da sua caixinha. E agora eu vou falar para vocês, entra dentro do aquário. Por que eu vou falar de entre dentro do aquário? Porque você não vai deixar, não vai permitir que ruídos externos venham tirar você do seu propósito, que é fechar negócio, que é trazer o maior número de intermediações possíveis para você. Quem é que fecha mais do que dez negócios por mês? Quem é que fecha cinco? Quem fecha três? Quem fecha um? Todos os meses. Regradinho. Bem, quando você está focado, você coloca todas as suas habilidades, todo o seu conhecimento naquilo. Você não permite que outras situações venham roubar o seu tempo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Determinação motivada. Vou falar o que é a motivação. Vou explicar um pouquinho mais para frente em relação à motivação. Nós exigimos bastante dos nossos filhos disciplina, sim? Quem exige disciplina aqui dos filhos? Quem é pai? Quem é mãe? Parabéns. Nós exigimos dos nossos filhos, não é? E no nosso negócio? Nós exigimos, nós temos autodisciplina? Porque se você tem uma disciplina de acordar cedo, uma disciplina de fazer a prospecção, uma disciplina de dar o melhor atendimento possível para quem te procura, vamos falar um pouquinho sobre isso, você vai ter resultado. Bem, planejamento. Quem adora planejar aqui? Quem não planeja? Quem fala assim, qualquer coisa serve? Deixa a vida me levar? Vamos lá. O que você quer? A maior parte das pessoas não conseguem o que querem porque elas não sabem o que querem. Então, se você não tem um motivo para você, se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, você tem que saber o que você quer e você tem que saber para onde você vai. O quanto você precisa conquistar? Quanto de dinheiro você quer na sua conta bancária todo mês? Quem gostaria de ganhar aí? Vai, uns 100 mil por mês. Todo mundo? 200 mil? 300 mil? Mil reais? Um real? Não, então está bom. Vamos puxar para mais zeros, não é verdade? Vamos lá. Bem, vamos planejar. Existem algumas ferramentas na qualidade, na produtividade, no coaching. Eu gosto muito dessas duas ferramentas, que é o SMART e que é o PDCA. Ok? O SMART, ele vai focar naquilo que é específico. O que você quer? Então, você fala assim, eu quero, na minha conta, no mínimo, 30 mil todos os meses. É o que você quer, sim. É o que você quer. É uma meta. Mas eu tenho que medir. Ok. Para eu poder ter 30 mil na minha conta, eu tenho que fechar X negociações, que vai me gerar X por cento, que vai me proporcionar esses 30 mil. Só que eu também tenho que computar se isso é atingível. Por quê? Eu também tenho custos. Eu tenho que gerir o meu tempo para eu poder conseguir alcançar esse resultado. E saber se isso é realmente realizável. Nossa, eu estou sendo muito ousado. Sozinho eu não consigo esse valor. Porém, eu preciso de mais imóveis. Eu preciso de mais possibilidades. Então, eu vou abranger o meu leque. Então, se o que você tem na mão, você medindo, não é possível você realizar, você aumenta o seu número de parcerias. Faz sentido para vocês que sozinho você chega lá? Chega, não chega? Se você tiver foco, determinação, mas, se você tiver acompanhado com pessoas na mesma velocidade que você, mesmo que você divida, você não chega lá mais rápido? Faz sentido para vocês? Então, nós precisamos o quê? Entender o que nós queremos e determinar o tempo, quando nós queremos. Não adianta eu falar assim, eu tenho o sonho de andar de balão na capa dócea. Quem quer? Eu tenho o sonho de passar dez dias lá na Ilhas Maldivas. Quem não quer? Eu tenho o sonho de levar a minha família para a Disney. Quem não quer? Ainda bem que ninguém levantou, porque eu perguntei quem não quer. Agora, quem quer? Todos nós. A maioria, no seu lugar de preferência, local de preferência. Então, você precisa planejar. O PDCA é uma ferramenta específica, bem bacana, que é aplicável em qualquer negócio. Ele é o princípio da ISN 9.000, 9.000, inclusive. Então, é planejar, fazer, checar e agir. Quando você tem uma meta determinada, você não precisa... Ah, deixa eu ver. Estou no quinto dia, décimo dia, vigésimo dia, ainda não consegui. Você espera terminar o mês para corrigir sua rota? Ou você corrige na hora? O GPS vai esperar você ficar dando volta até achar o caminho? Ou ele que calcula a rota? Assim, nós temos que ser também. Sempre recalcular a rota. Sempre que necessário. Vamos lá. Motivo para a ação. Vamos fazer um planejamento. O que é a motivação? O motivo para a ação. Você precisa ter um motivo para agir. Você acorda todos os dias por um motivo. Sim, para tomar café da manhã, não é? Confessem. Não, você espera meio-dia para o almoço da esposa. Nós temos um motivo, não é? Nós temos um objetivo, um motivo. A motivação tem que ser tão forte na sua vida que você tem que pular da sua cama o horário que tem que acordar, que levantar. Pode ser 10, 9, 8, 7, 4 da manhã, não importa. Mas ele tem que ter um motivo forte na sua vida. Eu conheci um empresário super bacana que fez um acordo com a esposa. Ele falou assim, olha, vou fazer um planejamento para eu ter um milhão disponível, líquido. E nossas contas quitadas. E nesse planejamento vai demorar 3 anos. Você concorda de eu ficar 3 anos me dedicando de tal horário a tal horário e tais dias em prol disso? Ela falou, eu concordo. E ele conseguiu em um ano e dois meses. E não em 3 anos. Porque aquilo era tão forte dentro dele que ele acordava cedo e voltava tarde, mas ele realmente alcançou o objetivo. Ele entrou no aquário. Ele não deixou que os ruídos externos vinha afetar o resultado dele que ele esperava. Ok? Então, o motivo é o que te faz acordar todos os dias, quantas horas você se dedica diariamente no seu trabalho e se você está feliz com o que você tem hoje. Você já está feliz com o que você tem? Você está feliz com a sua casa? Com o seu carro? Já realizou todas as viagens dos seus sonhos com a sua família? Já deu os estudos que o seu filho merece? Que os seus filhos merecem? Todos os cursos? Você está satisfeito com os seus resultados? Tudo isso depende exclusivamente do quanto você está motivado para poder realizar. Quando eu falo como se tornar corretor ou especialista, implacável é você ter a inspiração necessária dentro de você e não se abalar com ruídos externos para que você possa chegar lá e ir rápido. Vamos lá. Vamos fazer uma dinâmica? Vamos lá. Fala o valor da casa dos seus sonhos. Quem quer fazer comigo? Vamos lá? Alguém? 700 mil? Vamos lá. 5 milhões. 5 milhões? É, para começar. 5 milhões. 5 mil? 50 mil? 500 mil? 5 milhões? Quanto hoje da sua renda você consegue guardar? Quanto hoje da sua renda você consegue guardar para comprar essa casa de 5 milhões? 1 mil? Quanto? 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 500 reais? Quem? Oi? 500. 500. Tá, 500. Eu vou pegar 5 milhões, divido por 500. Alguém faz essa conta para mim, por favor? Quanto que dá? Quanto que dá aí? Alguém, por favor? 5 milhões, divide por 500. 10 mil? 10 mil. 10 mil. Então, quer dizer que dá 10 mil meses. Divide aí por 12. 13 e 33. Legal, 833 anos. Eu vou ter a minha casa de 5 milhões. Quantos anos será que eu terei? É o seguinte, se você guardasse todo o dinheiro que você ganhou até hoje na tua vida, quanto dinheiro você teria? Se você guardasse 50% do que você já conquistou até hoje na tua vida, quanto dinheiro você teria? Eu acredito que mais que 5 milhões. Com certeza. Vamos lá. Eu quis que vocês percebessem quanto tempo de dedicação você tem que dar para realmente realizar aquilo que você quer. Sonhos palpáveis, realistas, atingíveis. Se não dá uma casa de 5 milhões, planeja uma de 500 mil. É mais rápido. Sim? Vai aumentando, vai criando oportunidade para renda passiva. Bem, como eu estou hoje? Como estão os meus ativos e os meus passivos? Eu adorei, teve um contador que veio falar comigo. Sensacional. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Como estão as minhas finanças? O quanto eu tenho hoje, em junho, e quanto eu quero ter em X tempo. Ok? Se eu começar a gerenciar as minhas finanças de uma maneira clara e não sabotadora... Porque a gente se sabota, não é? Quem gosta de pizza? Quem gosta de cerveja? Quem gosta de ir no cinema? Mais um momento. Então, a gente acaba gastando aquilo que sobra com coisas que eu poderia fazer uma gestão melhor. Não quero dizer que você não possa. Você pode. Você pode tudo o que você quiser. Você só tem que planejar o quanto. Não exceder limites. Quem nunca ficou aqui e estourou a conta especial? Quem nunca aqui fez um empréstimo? Quem nunca aqui financiou algo assim? Fala, nossa, todo o meu ganho foi tudo para pagar as minhas despesas. Então, eu tenho que ter clareza dos meus disponíveis. Então, eu tenho que saber o que eu tenho na minha conta poupança, na minha conta corrente. Eu tenho que saber quais são os empréstimos que eu fiz, que eu estou comprometida em relação aos meus ganhos. Quais são todos os créditos comprometidos. Se eu estou no cheque especial, financiamento de carro, imóveis. Imposto de renda, IPTU, IPVA, imposto de PJ, entre outros. Por quê? Tudo que entra, acredita. E tudo que sai, debita. O problema é se sai mais do que entra. Aí eu fico o quê? Negativo. Se eu estou negativo, eu consigo colocar gasolina no carro? Eu consigo ter a minha cabeça tranquila para poder conquistar, para poder fazer todas as visitas que são necessárias, para visitar os empreendimentos, para prospectar mais clientes. Eu estou com a minha cabeça no lugar? Eu fico abalado. Quem não fica abalado aqui? Ninguém gosta de receber ligações de cobrança, não é verdade? Bem, vamos lá. Resumindo, eu preciso saber todos os meus créditos e todos os meus débitos para saber o que sobra. Ou quando vai sobrar, para eu conseguir ter uma gestão financeira e eu reaplicar o que sobrou, pode ser R$ 50. Se você guardar o que sobrar, você reinveste e começa a criar ativos. O que é ativos? Começa a investir naquilo que te dá segurança. Aquilo que você sabe realmente, que te dá uma tranquilidade. Porque, se você não sabe, busca apoio. Eu não falei que sozinho você chega lá, mas com o apoio você chega mais rápido. Busque apoio de um especialista. Tem várias maneiras que você vai construir ativos. Aqui eu fiz um pequeno gráfico. Simples. Quanto dinheiro eu quero ter à minha direita? E qual período? Para eu ter uma clareza do que eu estou fazendo hoje. Onde está indo o meu dinheiro? Porque, se eu quero ser implacável, eu preciso ter, conquistar os meus sonhos. Eu preciso ter uma satisfação. Quem gosta de chocolate aqui? Quem gosta de pudim? Bolo? Pavê. Arroz doce. Doce de abóbora. Torta de frango. Quem não gosta de nada? Falei, só de coisa gostosa. Já imaginou tudo isso na sua frente, que você gosta e não puder comer? Qual é a sua sensação? Poxa vida, né? Tudo isso disponível eu não posso comer. Ou eu posso comer. Na hora certa, no tempo certo, na dosagem certa, na quantidade certa. Imagina todos os seus sonhos na sua frente. Estão todos disponíveis. Só tem que planejar para conseguirem eles. Fez sentido para vocês? Bem, vou falar um pouquinho sobre inteligência para você ganhar dinheiro de uma maneira honesta. Você tem que começar a controlar as suas emoções. Me perguntaram, você vai falar de PNL? Vou. Nós vamos falar de PNL. Programação neurolinguística também. Você tem que ter inteligência. O ideal é saber como guardar, multiplicar e reinvestir o que você ganhou. Não dá tempo de eu ficar falando só sobre isso. Porque eu tenho um monte de conteúdo para passar para vocês. Vamos lá. Quais são as suas formas de economizar? Pague à vista e receba a prazo. Você vai ter dinheiro todo mês. Mesmo que você receba a prazo todas as suas comissões, seus ganhos. E sempre pague à vista. Quebre todos os seus cartões de crédito. Que as financeiras não me ouçam. Evite boleto. Evite empréstimo. Evite tudo aquilo que vai comprometer. Por quê? Você sabe o que você tem na mão. Às vezes fala assim, para mim não existe dia 5. Não existe dia 10. Não existe dia 30. Que nem eu perguntei, quantos imóveis vocês negociam por mês? 10, 8, 7, 1. Todos os meses. Então, assim, é da sorte ou é da oportunidade? Então, você tem que saber administrar o que você tem na mão. Se você não tem a garantia de quanto você realiza todos os meses, você tem que garantir a renda que você tem disponível na mão e fazer com que o dinheiro venha a ter todos os meses para subir aquilo que você precisa. Sim? Sim. Ótimo. Bem, existem vários meios melhores de investimentos. Fundos da Previdência, ações, investimentos imobiliários, participações de negócios, direitos autorais. Eu não vou falar sobre isso. Porém, existe caminho, sim, mesmo você guardando 50 reais por mês. Mesmo você guardando 500 reais, mil reais, para você fazer multiplicar aquilo que você tem na mão, para você alcançar o seu sonho maior, que é aquilo que te tira da cama todos os dias. Bem, como eu vou aumentar a minha inteligência financeira? Eu tenho que reconhecer cinco sucessos diários. Por quê? Eu vou tratar o meu cérebro de uma maneira inteligente. Se você realizou algo bem bacana, comemore isso que você conquistou. É um sucesso. Melhor ter cinco sucessos ou reconhecer. Levantei pela manhã. Parabéns para mim. Eu consegui prospectar dez clientes. Parabéns para mim. Você tem que realmente se parabenizar pelos seus resultados. Nós fomos educados para só doar, para só ajudar. Mas você também tem que comemorar todos os seus resultados. Quanto mais você é grato, quanto mais você comemora, mais é atraído para você. Mais coisas boas vão ser atraídas para você. Crie gatilhos de ancoragem. Vamos lá. Uma palavra de sucesso para vocês. Alguém consegue aqui me ajudar? Uma palavra de sucesso? Superação. Oi? Superação. Eu supero as minhas barreiras. Eu supero as minhas barreiras. Mais uma palavra. Eu sou uma pessoa próspera. Eu sou uma pessoa próspera. Mais alguém? Eu tenho lucro suficiente para reinvestir e criar fluxo de renda passiva. Quem mais? Eu vou superar todos os obstáculos. Vou superá-los. Vou avançar. Isso não vai me barrar. É assim, eu estou falando para você começar a atrair, criar gatilhos, criar ancoragens, criar movimentos. Tem gente que bate palma. Eu sou uma pessoa vencedora. Ou bate no peito. Eu sou uma pessoa vencedora. Tem gente que fala. Eu sou uma pessoa vencedora. Então você começa a criar. Então você cria gatilhos e vai criando essas ancoragens. O que vai acontecer? Todas as vezes que você criar esse movimento, bateu no peito, fez um movimento de conquista, de superação, de reconhecimento, de gratidão, vai te relembrar todas aquelas palavras que você começou a declarar sobre a tua vida. Por isso que eu falo entre dentro do aquário. Nesse sentido, você vai estar se blindando. Você vai se tornar uma pessoa realmente implacável. Porque nada vai fazer com que você venha parar no meio do caminho. Porque você tem o objetivo de quantos anos para realizar o seu maior sonho? Ou quantos meses para realizar o seu melhor sonho? Bem, como construo a minha marca? Quem sou eu? Planejar para ganhar e o controle emocional. Você é apaixonado por suas habilidades? Seu sucesso é palpável ou considera a sua felicidade como resultado? Intermediar, assessorar, consultar, negociar, vender. É uma habilidade desenvolvida ou superada a todo momento? Te lembra alguém? Vamos lá. Te lembra alguém? Ah, ninguém sente a minha falta quando não estou no escritório. Ah, vou fazer o meu aqui porque ninguém paga as minhas contas. Ah, estão me chamando. Que esperem. Eu sou mais eu mesmo. Ah, não quero ser corretor. Só estou aqui pela grana mesmo. Se fechar, fechou. Se não, paciência. Ah, tenho que ir logo. Se não, aquele outro passa na minha frente e eu vou perder a chance hoje. Ah, não volto mais lá. Me sinto um cordeiro em meio de leões. Ah, tenho que acordar cedo para ficar esperando a minha vez? Estou pronto. Se tiver que recomeçar, eu recomeço. Porque eu amo o que eu faço e vou para cima. Cada oportunidade é única e pode mudar a minha vida. Alguém? Lembrou alguém aqui? Vocês já tiveram esse tipo de pensamento? Qual é o plano implacável? Elabore possíveis perguntas, argumentações, para você realmente realizar o fechamento. Fale com propriedade, onde você trabalha, mostra as suas raízes. Porque na solução... Foque na solução e não no problema. E seu bom humor será um convite de boas notícias. Quem já visitou um lugar e não foi bem atendido aqui? Eu já. Mas quando você visitou um lugar e foi bem atendido, qual foi a sensação? Estou sendo ouvido. Não é? Nossa, que bacana. Me deu atenção. Eu vou dar uma atenção também. Eu vou voltar aqui. Bem, quais são os hábitos implacáveis? Superar os traumas. Nenhum cliente é igual ao outro. Nenhuma empresa é igual a outra. Nenhuma pessoa é igual a outra. Eu tenho que transformar as ações negativas em positivas. E projetar sempre o meu futuro hoje. Não adianta você esperar o seu futuro lá para projetar. Não. O seu futuro começa hoje, porque o futuro não existe. Se você não trabalhar por ele, ele não existe ainda. O seu passado existe, porque já foi. E o seu futuro ainda não existe. Você criei ele hoje. E você tem que avançar para não ficar para trás. Quem aqui, no seu curso de formação, estudou com alguém ou alguém no mesmo período, e essa pessoa está lá na frente, já realizou, já conquistou. E você continua aqui ainda, no resultado inicial. Alguém já viu? Eu já vi. Na minha área, teve gente que se formou comigo e está lá na frente, com multidões, 20 mil pessoas assistindo. E eu estou começando. Já tenho 20 anos em vendas. Dou palestras desde 2010. Eu estou começando. Todos os dias eu aprendo. Todos os dias eu aprendo. Só que eu tenho a minha maturidade do quê? Eu tenho que aprender um pouquinho mais. Eu tenho que atender melhor. Eu tenho que superar as minhas próprias expectativas. Eu tenho que ter coragem e ousadia para fazer o diferente. Eu tenho que ser eu mesmo o tempo todo. Ter foco. Ser sensível. Ter uma leitura corporal. Se eu estiver com medo, eu tenho que ir com medo mesmo. Se eu tenho uma... Eu tenho que praticar o quê? A empatia a cada segundo. As pessoas têm que me enxergar e eu tenho que dar um sorriso para elas. Porque o meu sorriso vai ser um passaporte para elas me falar comigo. Quem fala aqui com pessoas carrancudas? Fala. Você vai lá e fala com a pessoa para dar uma quebradinha. E aí, o que você almoçou? Mais ou menos isso. Mas nós temos que superar, porque se você dá um sorriso, a possível pessoa vai se aproximar de você para poder fazer uma pergunta. Às vezes aquela pessoa está muito ansiosa para fazer algo, mas não vê ninguém dando um convite para ela, que é o seu sorriso. Você tem que relembrar os talentos internamente. Você está aqui. Você já andou muito. Você já rodou muito. Você já estudou muito. Você tem uma bagagem. Você tem uma formação. E o que você sabe é o suficiente para tirar você do lugar. Você já sabe o suficiente. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Fala. Você. Vamos de novo. Eu fiz isso para acordar as pessoas. Vamos lá. Dá uma cutucada assim na pessoa aí do seu lado. Fala assim. Você. Você. Já sabe. Já sabe. O suficiente. O suficiente. Você já sabe o suficiente para sair do lugar. Você já sabe o suficiente para ter trintão na sua conta todo mês. Trinta mil. No mínimo. Só. Trezentos mil. Está bom. Está melhorando. Você já sabe o suficiente para tirar você do lugar. Você já é implacável. Fala aí para a pessoa. Você. Já é. Implacável. Não me convenceu. Teve gente que só ficou olhando para a frente. Aí ficou pensando assim. Você já é implacável. Legal. Obrigada. Você que ficou olhando para mim. Obrigada. Eu sou implacável. Vamos de novo. Olha para a pessoa. Sabe o que é um grande diferencial? Você olhar no olhinho da pessoa. Quando a pessoa que você está atendendo. Você fala com ela. A pessoa está olhando assim. Para os lados. Ou para a frente. Olhando para o relógio. A pessoa fala. Ela não está interessada em me atender. Você está exercitando aqui. A gente não está fazendo dinâmicas. Mas você está exercitando algumas coisas aqui. Olhinho no olhinho. Agora. Olhinho no olhinho. Todos são profissionais aqui. Certo? Ninguém vai duvidar da sua... Enfim. Vamos lá. Fala assim. Você. Você. Já sabe. Já sabe. O suficiente. O suficiente. Ok? Um aplauso para vocês. Vocês já sabem o suficiente. Tenho certeza. Gente, que não sorriu, sorriu agora. Obrigada, viu? Vamos lá. Aprender sempre, independente se foi bom ou se foi ruim. Se você não fechou nada, está tudo bem. Obrigado pelo dia. Hoje eu aprendi mais uma maneira de como não fazer. Então, eu estou na frente. Já imaginou se o inventor da luz aí, Thomas Alva Edison, né? Thomas Edison. Se ele não tivesse tentado duas mil vezes, a gente teria luz? Então, ainda bem que ele tentou e não desistiu. Então, você não vai desistir. Porque aquele que desiste é fracassado. Aquele que persiste é um vitorioso. Quem é implacável aqui? Ele. O que vocês são? Implacável. A gente já esqueceu, né? Vamos lá. Pensamento implacável. A positividade é o seu melhor amigo. Positividade é o seu melhor amigo. Quem gosta de ficar ao lado de pessoas negativas aqui? Ainda bem. Você tem que ter o conhecimento de cada possibilidade, que são seus imóveis. Todo mundo aqui conhece todos os imóveis que tem para negociar aqui? Conheça. Conheça. Visite. Convide o proprietário. Conheça. Convide. Sugira melhorias. O seu conhecimento levará o interessado a imaginar. Se eu não conhecer, eu vou perder. Então, se você conhece, se você tem informação necessária ali, daquilo que você está intermediando, só de você falar, a pessoa de olhos fechados já está imaginando como que é. Ela fala, eu preciso conhecer. Se eu não conhecer, se alguém vai conhecer na minha frente, eu vou perder. E isso é seu papel de falar, de expressar para essa pessoa. Valorize o sonho do seu cliente. Então, se ela tem um sonho que para você é ridículo, não importa. É ridículo para você, para ela não é. Viva o sonho dela. Intensifique o sonho dela. Busque oportunidade que vai ali proporcionar para ela. É importante para ela. Se você demonstrar que você se importa, ela vai se importar com você. Ouça o cliente e veja o melhor para ele, dentro do que ele sonha. Olhos nos olhos. Estimula a confiança. Crie a sua marca. Faça o seu sonho realidade. Qual é a sua marca? Como os clientes vão descobrir quem é você? Quem aqui tem um slogan, uma marca? Quem já criou, já pensou nisso? Crie, enfatize isso. Qual é a sua marca? A minha marca era... Era mais uma marca. A gente tem uma marca ativa, eclética e profunda. Ativa, eclética e profunda. Já deu uma força familiar. Muito bem. O que você quer falar? Somos? Somos vida desafios. O cliente precisa conhecer. Oi? Para frente. Para frente. Elétrico. Muito bem. Muito bem. Avançar sempre, recuar nunca. Qual é a sua marca? Bem, vamos se colocar em pé? Vamos fazer uma declaração. Essa declaração vai mudar a sua vida, ok? Todo mundo consegue ler? Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ler junto com vocês, tudo bem? Mas assim, vocês têm que convencer a vocês mesmos, tudo bem? Um, dois, três. Eu... De novo. De novo. Se eu sonho, eu posso fazer. Se existe o número um, eu posso ser ele. Se eu cair, eu posso me levantar. O leão não será o problema. Eu posso resolver. Eu tenho potencial e eu acredito em mim. Eu dou o comando da minha vida. Não vou desistir, porque não sou fracassado. Eu vou conseguir, porque sou implacável. Eu sou implacável. Um aplauso para vocês. Eu vou correr, com toda a permissão, porque a gente não está nem no começo ainda. Vamos lá. O que eu preciso? Eu preciso de um motivo para me tirar da cama. Nós já falamos sobre isso. Eu tenho que ter uma boa gestão financeira e acompanhar os meus gastos. Nós já falamos sobre isso. Eu tenho que ter um avatar, uma persona. Quem já ouviu falar aqui de avatar e persona? Qual o perfil do cliente que você vai atender, tanto na geografia quanto nos comportamentos? Eu tenho que ter os imóveis disponíveis para acessar o meu alvo. Eu tenho que estar nos locais corretos, que é o perfil do meu alvo. Se eu trabalho com imóveis de alto padrão, eu tenho que estar em locais, em clubes, me socializar aonde está o meu público de alto padrão. Se eu tenho imóveis, possibilidades de baixa renda, eu tenho que estar em lugares onde essas pessoas estão. Por quê? Para me comunicar e aumentar o meu leque de possibilidades. Ok? Vocês podem ficar sentados, mas quem quiser levantar, tudo bem? Ó, controle implacável. Eu controlo a minha ansiedade e sei que tudo vai acontecer no tempo certo e na hora certa. Minhas expectativas são controladas por mim. Eu supero perdas e sigo em frente. Minha automotivação é elevada e estou no caminho certo. Eu tenho capacidade de pensar e planejar. Meu entusiasmo é contagiante. Eu sou implacável. Isso daqui são comandos mentais. Para quê? Para que você possa não se auto-sabotar. Para que você não possa esquecer dos seus sonhos, dos seus objetivos. Por que você é implacável? Porque você já sabe o suficiente para fazer você mudar, sair do lugar. Semáforo. Todas as vezes nós vemos semáforos, sim? Todo mundo aqui dirige. Se eu vejo um verde, eu tenho que avançar. Se eu vejo um amarelo, eu tenho que ficar em estado de alerta. Se eu vejo um vermelho, eu tenho que parar. Qual o semáforo da sua vida, dos seus negócios? Então, desenvolva habilidade com o seu semáforo. Você tem que ter uma percepção. Controlar esses pontos negativos e potencializar, transformando-os em positivos. E prestar atenção nesses sinais. Tem uma outra declaração aqui que são sobre as emoções. Você tem que ter emoções implacáveis, ok? Vocês podem declarar junto comigo, mesmo sentados? Mas, se vocês quiserem ficar em pé, convido vocês para ficarem em pé. Vocês são implacáveis, muito bem, muito bem. Vamos lá? Declare comigo. Eu crio um movimento. Não espero acontecer meus resultados. Eu sou equilibrado, tudo na dose certa. Não estouro, não brigo, não julgo. Tenho domínio sobre o medo, raiva, culpa, tristeza, alegria, desequilíbrio. Desespero. Eu sei, se eu plantar algo negativo, vou colher algo negativo. Eu percebo, avalio e controlo cada emoção. Eu sou implacável, porque você é implacável. Você pode se aplaudir? Esse aplauso é para você. Quando a gente vai, para a gente poder se automotivar, porque a motivação depende exclusivamente de você. Cada um tem o seu motivo para agir. Não adianta você querer responsabilizar outra pessoa pela sua motivação, ou responsabilizar outra pessoa pelo seu sucesso. Porque cada um tem a sua motivação. Cada um quer alcançar o seu próprio sucesso. Então, se você se automotivar, você vai ter uma ação positiva dentro de você realmente. Então, qual o motivo para eu ter uma ação positiva dentro de mim? Qual a origem da alegria dentro de mim, para eu poder ter essa ação? Então, você vai focar o quê? Na autoconfiança, na autossatisfação. É quando o indivíduo consegue ser feliz sendo ele mesmo. Bem, como vou transformar essas objeções em fechamento de negócios? Eu coloquei aqui, vença suas objeções internas. Tudo que nós falamos aqui era tudo objeção da sua cabeça. Tudo isso depende de você. É seu comportamento, é a sua ação. Então, crie relacionamentos de sucesso. Existe um autor, um livro, que fala, talvez você já ouviu falar sobre isso, que você é a média das cinco pessoas que você convive. Em todos os sentidos. Então, se você anda com pessoas negativas, você vai ter logo pensamentos negativos. Se você anda com pessoas positivas, logo você terá o quê? Pensamentos positivos. Então, adquira uma comunicação em placar e vença as objeções externas. Quais são as objeções externas? São aquilo que o cliente fala. Ok? Antes de fazer essa apresentação, eu conversei com uma média de 20 corretores. Talvez seja pouco, mas são pessoas de regiões diferentes. Para poder entender quais eram as objeções, porque essa pessoa não conseguia realmente concretizar as suas negociações. E eu coloquei aqui na apresentação para vocês. Vamos lá. Eu perguntei. Quando você está intermediando os imóveis, quais são as principais dificuldades na venda? Por que os clientes não fecham os negócios com você? Quando o cliente vai até você, se ele já está interessado em comprar, por que ele não vai fechar com você? O que eu posso pensar? Esse já vai o pensamento da pessoa. Se ele veio até o empreendimento, deve ter o perfil para comprar. Mas por que não fecha na hora? Quem gostaria de fechar na hora com todo mundo que você atende? Não é? Se não fecha, o que eles querem aqui, então? Minha persona surge de onde? Dos empreendimentos, sites, redes sociais. Mas como você atrai essas pessoas até você? Você tem que atrair as pessoas até você, sim? As pessoas precisam saber quem é você, qual a sua marca, o seu entusiasmo, o seu sorriso. Cliente não cai do céu. Cai? Dinheiro podia cair, não é? Mas não cai. Nem nasce em árvore. Vamos lá. Será que seleciona os imóveis que desejam conhecer? Alguns, sim. Entram nos sites. Todo mundo aqui tem site? Todo mundo aqui tem rede social? Todo mundo aqui vai buscar os seus possíveis clientes? Todo mundo já sabe o seu nome? Quando eu vou pesquisar, costumo ligar, conversar, e quando eu voltar ao lugar, eu já vou procurando. Por favor, o seu José. As pessoas precisam saber quem vocês são. Quem são vocês? E como chegar até vocês? Descobrir o seu nome para que você possa ser mais eficaz nas suas prospecções, nos seus atendimentos e tudo mais. Vença as objeções internas. Tem mais uma declaração aqui, ó. Eu atendo as necessidades e sonhos. Necessidade todo mundo tem, sonho também, mas todo mundo tem sonhos diferentes. Quando alguém vier até você, procura saber qual é o seu sonho e tente adequar aquilo que você tem e ofereça para essa pessoa algo grande, para ela sentir, para ela desejar, para ela ter aquela sensação que, se ela não ver agora, se ela não fechar agora, ela vai perder. Porque eu supero expectativas, porque quanto você se importa com essa pessoa, mais ela vai estar ali com você. Nossa, ela me atendeu tão bem. Eu vou indicar para minha prima, para minha tia, para minha avó, para minha amiga, para o meu chefe, para não sei quem. Deu para entender? Quando você atende bem e supera as expectativas, você não ganhou só um cliente, você ganhou um amigo indicador. Não é bom? Você trabalhou por um, vai ganhar uns dez. Quem quer? Muito bom. Você é implacável. Vamos lá. Eu tenho a satisfação pessoal, sou feliz com o que eu tenho. Eu estou construindo. Se algo não foi de acordo com aquilo que eu planejei hoje, eu recalculei rota. Se eu recalculei rota, eu recomecei de onde eu parei. Eu não voltei do início. Continuo aqui, recalculei, reprocessei e continuei. Para eu poder não perder o time, porque o seu tempo é dinheiro também. Eu vivo em um excelente ambiente de trabalho. Quem vive em um excelente ambiente de trabalho aqui? Tomara que todos vocês. Porque vocês merecem. Porque o ambiente quem faz é você. Então você faz o ambiente. Se você atende bem, fala bem, cumprimenta a todos. Eu estava aqui inquieta quando eu cheguei. Eu falei, nossa, que vontade de conversar, que vontade de conversar. Mulher adora conversar, sim? Homem também. Aí eu fui lá no fundão. Aí depois eu falei, meu, vou cumprimentar todo mundo. Se alguém puxar assunto, eu converso, né? Eu cumprimentei, todo mundo estava aqui. Aí ninguém puxou tanto assunto comigo, sabe? Daí eu sentei de novo. Então, assim, a gente tem que ter atitude. A gente tem que criar um movimento. Se você não criar um movimento, o cliente não vai vir até você. Fez sentido? Ok. Eu tenho um bom relacionamento. Tenho satisfação. Ah, eu tenho uma excelente remuneração. Seja feliz com o que você tem. Se você agradecer o que você tem, você vai atrair muito para você. Vai vir, sim, de tantos lugares que você nem imagina. Não é? Muito bom, porque você é implacável. Vamos lá. Quais são as dificuldades do dia a dia? Muita oferta, muita concorrência, desespero para vender. Você chega lá, vem que nem açúcar para formiga. Vai todo mundo em cima. Quem já viu isso? Não pode ter desespero. Tudo tem a sua vez. Vamos lá. Excesso de informações nos sites, que geram dúvidas. Tem que estar ali o suficiente. É legal fazer vídeos. Sabiam disso? Acho que a maioria sabe. É legal fazer vídeos nos locais. As pessoas têm muitas dúvidas. Só que você tem que viajar junto com o cliente. Já imaginou você aqui, um espaço gourmet? Você cozinhando, fazendo a sua pizza? Feche seus olhos. O pessoal da TV também fecha os olhos. Imagina você na casa dos seus sonhos. E nessa casa tem um espaço maravilhoso. Uma poltrona aveludada, extremamente confortável, onde você estica os seus pés e a poltrona estica junto com você. E essa poltrona é da cor que você mais gosta. Aquela cor que você sabe. O cheiro, o aroma do lugar. É tão agradável, tão gostoso, tão sensacional. Você tem vontade de dormir, acordar, dormir, assistir um filme. De repente vem seu esposo, seu marido. E traz aquele chocolate, aquele café. Tudo bem, tudo bem. Aí, eu falei da esposa, o pessoal achou ruim aqui. A intenção, gente, a intenção era você sentir a poltrona. Era você sentir o cheiro. Sol de fruta. A intenção era você sentir o ambiente. Então, assim, quando você faz o cliente sentir estando ali naquele ambiente, ele fala, meu, preciso conhecer esse lugar. E vai ficar tão teu amigo que não vai ser só para ele. Olha, vou levar minha amiga também. Se você faz ela sentir aquele ambiente, ela realmente vai fazer parte daquele ambiente. E vai querer aquele ambiente para ela. Porque, se ela não quiser, outro vai querer e ela vai perder. Tem sentido para vocês? Quem sentiu a poltrona aí? Oi. Eu falei esposa. Olha só. Vamos lá. Eu vou avançar, gente, porque eu estou nem na metade, eu só tenho 10 minutos. Quem está gostando? Está sendo útil? Obrigada, gente. Vamos lá. Quais são as exigências dos clientes para poder fechar das oportunidades? É a renda mínima para aquisição? É a região? Acesso local? Preço do imóvel? Atendimento? Custo? Está vendo tudo isso daqui? Você tem que criar objeções. Se o cliente começar a te dar muitos questionamentos para não fechar, você tem que criar uma solução para as objeções. Então, a primeira lição de casa. Faça uma lista de objeções e crie, no mínimo, três soluções para cada objeção. E você vai estudar isso. Porque, quando alguém der aquela desculpa para você de não fechar na hora, ou na revisita, ou criar várias justificativas, você dá três soluções. E a pessoa vai se sentir realmente... Não é que as pessoas não querem comprar. Na verdade, elas são indecisas. Elas não têm certeza de onde comprar, com quem comprar, qual imóvel. Ela quer ter certeza, porque é algo para o resto da vida. Quem compra um imóvel por mês aqui? Ninguém compra um imóvel por mês. É um imóvel para toda a vida, ou para um bom momento da vida, ou para o filho. A gente quer dar o melhor, quer ter certeza. Então, se você ajudar essas pessoas a decidirem, você, de um modo bem elegante, ajuda essa pessoa a tomar decisão com você, porque você se importou com ela, porque você olhou nos olhos dela, porque você sonhou com ela. E isso é importante para ela. E isso é ser implacável, é não aceitar os resultados que tem. Ai, gente, vamos correr. Vamos lá. O que eu preciso? Ser produtivo, me automotivar, ter hábitos de resultado. Gente, o pouquinho de resultado que você tem já é o suficiente de comemoração. Ok? Ter uma visão, uma ação empreendedora, ter uma gestão financeira, criar relacionamentos de valor. Sabe aquela pessoa que comenta para todo mundo? Essa é uma relação de valor. É uma oportunidade. Quanto mais as pessoas souberem do seu nome, melhor. Porque ela vai e te indica. Nossa, tem o corretor. Nossa, ele fez eu entrar dentro da casa sem entrar na casa. Eu confiei, eu sou uma pessoa realizada. Então, você tem que fazer essa pessoa entrar na casa sem estar na casa. conhecendo o mercado, acompanhar as tendências, fazer parcerias. O que são parcerias? Parcerias com decoradores, construtoras, engenheiros, arquitetos. Porque, às vezes, a pessoa diz, eu queria um jardim. Tem um ambiente para o jardim. Olha, eu tenho um amigo arquiteto que pode fazer isso para você. Ele faz uma negociação superespecial. Vai lá e negocia. Então, não dá para fazer parcerias com esse pessoal planejado. Isso aí é aquilo. Não dá para fazer? Entendi. Você tem que ter... Não precisa ter só com um parceiro. Você pode ter com vários. Por regiões, por atuações, de vários portos, de várias características. Por quê? Quando você abre o leque de parcerias, essas parcerias, da mesma maneira que você indica para eles, eles também vão te indicar. Porque você é parceiro dele. Então, como eu falei, você sozinho, você chega lá. Mas você, com mais pessoas te ajudando, você chega mais rápido. Quem vai esperar 833 anos aqui? Ninguém quer, não é? Quem quer? Estou encurtando o caminho. Crie o seu diferencial no atendimento. Ofereça algo novo para eles. Dê um presente de casa nova. Entregue a chave junto com o presente. Se importe. Não é só ganhar o seu percentual. Se importe com a pessoa. Porque, se ela marcar você, ela vai te indicar para muitas pessoas. Da mesma maneira, se você der um mau atendimento, ela também vai te marcar. Não compre lá. Mas, se você der um bom atendimento, compre lá e procura. Tal pessoa. Vamos lá. Personalidade. Tem várias personalidades. Ops. Me ajude. Alguém. Obrigado. Tem várias personalidades. Visual, sinestésico e auditivo. Vou falar um pouquinho. Rápido. Muito rápido. Visual é aquela pessoa. Falar. Vai logo. Vai logo. Mostra logo. O que você tem aí. Você tem que começar a ter esse mesmo espírito identificando o perfil comportamental daquela pessoa. Então, tem aquela pessoa. Vai. Eu tenho pouco tempo. Hora de almoço. Corre. Eu tenho que voltar. Eu tenho uma reunião. Não sei o quê. Então, tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Você tem que falar a mesma linguagem dela. E ela tem que se sentir atendida. Tem aquela pessoa que já é sinestésica. Quer um abraço. Oi, quer um café? Quer um chocolate? Vamos lá. Senta aqui. Aquela pessoa que precisa do toque. Precisa da atenção. E tem aquela pessoa que é já auditiva. Me mostra a plantar. Quero saber se tem a Bitsy. Quero saber qual arquiteto que aprovou isso aqui. Qual engenheiro. Quero saber quanto tempo tem isso aqui. Faz aquelas perguntas que você nem sabe. Mas tem esse perfil. E ela precisa, sim, entender que ela está sendo atendida. Que ela está sendo ouvida. E você, claro. Vou verificar. Eu peço no escritório qual o seu e-mail. Mesmo que você não tenha. Fala que você tem. Vou verificar. Vou ligar para o proprietário agora. Mostra que você se importa. Isso é ser implacável. Prospecção. Conheça as necessidades. Não seja insistente ou inconveniente. Fale menos. Ouça mais. Sabe o que é legal? Aquilo que a pessoa te fala, você repete. Ela vai se sentir ouvida. Eu quero um jardim. Você quer um jardim? Legal, não é? Você está reafirmando. Ah, eu quero o espaço do gourmet. Ah, o espaço gourmet. Entendeu? Você acaba reforçando o sonho dela. Vivendo com ela, ela vai se sentir, nossa, ele realmente me ouviu. Vai gravar o seu nome. Ela pode ter visitado 10 imobiliários. 50 empreendimentos. Não lembrou de ninguém, mas vai lembrar de você. Porque você deu um bom atendimento para ela. Tenha site, portfólio online, divulgação. Crie leads. Captar os leads. Captar os e-mails. O telefone das pessoas. Porque você vai até elas. Ok? Saiba mais. Crie lá no seu site. Saiba mais. Coloque seu e-mail para receber nossas novidades. Você precisa ter engajamento com as pessoas que estão te procurando. Ninguém vai parar do nada no seu site. Se ela foi lá, é porque ela quer. Porque ela está procurando, ela está fechando, ela está pesquisando. Ajude essa pessoa a tomar a decisão de fechar com você. Sim? Quem quer? Eu. O que vocês são? Bó. Bó. Que bom. Vamos lá. Quais são os resultados implacáveis? Tem um aumento do grau de satisfação dos clientes. Sabe quando você sabe que o cliente está satisfeito? Quando ele começa a te indicar mais clientes. Quando ele está feliz e não reclama. Quando ele confia em você. Sabe que você vai resolver os problemas para ele. Vai dar um suporte porque você se importa. Aumenta a fidelização de clientes. Aumenta o faturamento médio de clientes. Você tem uma maior retenção de clientes. Vamos para mais uma declaração. atração implacável. Atração implacável. Se importe com o seu cliente. Pergunte sobre a família, a ocupação, recriação. Como vai sua família? Está tudo bem? Tem saído? Tem viajado? Se importe. Mesmo que você te pergunte, não tenha nada a ver ali. Mas se importe com o cliente. Se importe com aquela pessoa. Lide com a imaginação do cliente. É como eu falei. Viaje junto com ele. Sonhe junto com ele. Crie uma relação de confiança. Ok, eu vou te retornar. Me fala seu e-mail. Me fala seu telefone. Realmente, você vai se importar com ele. Interprete os sinais. Se ele está muito tempo olhando no relógio, é que ele tem algum compromisso. Você gostaria de remarcar? Qual o melhor horário? Ah, eu só posso depois... Não tem problema. A gente marca um dia melhor para você depois das oito. Vai lá para o seu compromisso. Não. Está aqui. Eu vou te atender. Se importe com ele. Os clientes querem ser convencidos e não enganados. Fale sempre a verdade. Você vai convencê-lo para ajudar ele a tomar uma decisão e não enganá-lo. Falando algo que não pode, que pode. Ok? Honestidade. Portanto, seja verdadeiro. O que o cliente espera? Lógico, limpeza, organização, tudo mais. Fotos, vídeos, sentir firmeza, experiência em você. Ter um entusiasmo implacável. Olha a diferença. O pessoal me ligou. Bom dia. Bom dia. Olha, o que é uma boa. Bom dia no que eu posso ajudar. Olha a diferença que vende. Bom dia, senhora Maria. Vamos realizar sonhos. É mais gostoso? Opa! Tirei até uma risada de uma pessoa que teve um péssimo dia. É uma delícia ouvir, gente, assim. Porque ela te contagia. Se a pessoa já estava imaginando já logo desligar, não. Está tudo bem. Oh, que delícia. Que ambiente agradável. É um convite para a pessoa ir até lá. Ok? Atendimento implacável. Faça um rapor. Quem já ouviu falar de rapor aqui? Crie um rapor com o seu cliente. Crie, comece com o espelhamento, para ele sentir que você faz parte dele, do ciclo dele. Já ouviu falar assim com aquela pessoa? Nossa, parece que eu te conheço há uns 10 anos. Quem já ouviu? Assim, nossa, parece que você é meu amigo de infância. Nossa, parece que eu já te conheço. É porque você fez um bom rapor com aquela pessoa. Ter as respostas, ou seja, ser acessível. Por isso que eu falei, que você tem que conhecer aquilo que você está vendendo, que você está intermediando. Sempre conduzir o fechamento com perguntas. Vença suas objeções externas. Lembra que eu falei das objeções da pesquisa? Vamos lá. Foi o que me falaram. O que eu preciso de mais tempo? Ah, o que eu preciso é de mais tempo para pensar. Eu criei três perguntinhas. Qual a sua dúvida? Gostaria de pensar na forma de pagamento ou no perfil do imóvel? Outra. Posso te ajudar a pensar vendo melhores possibilidades dentro do que você sonhou para a sua família? Outra. Gostaria de pensar sobre como sua família irá se adaptar ao seu imóvel? Então, você começa a reprogramar, a refrasear de uma maneira positiva para ajudar o cliente a tomar uma decisão. Você pode me enviar mais informações a respeito? Como você pode responder? As informações que precisa seriam sobre o perfil do imóvel ou sobre as formas de pagamento? Se eu conseguir uma condição que precise em relação à acessibilidade, resolveria a necessidade no momento? O que acha de fazermos mais uma visita juntamente com o nosso parceiro, com o arquiteto, decorador, para realizar essa adaptação junto com a sua esposa? Outra pergunta. Sei que já vimos vários imóveis, mas vi um que me agradou em outra imobiliária. Agradeço a sua atenção. Me matou essa, não é? Vamos lá. Quais são os pontos principais que deseja na sua nova residência? Se eu conseguir, nessa semana, esse imóvel, posso te convidar para uma nova visita com o nosso especialista para realizar as modificações que deseja? Para você é mais importante o preço ou a estrutura? Outra pergunta. Suas opções são além do meu investimento. Vamos lá. Se eu conseguir um imóvel dentro da sua verba ou em outra região, porém com os mesmos acessos, posso te convidar para uma nova visita? Se eu conseguir um planejamento financeiro diferenciado, que esteja de acordo, podemos dar prosseguimento na negociação? Este imóvel que atendeu suas expectativas e seus filhos e esposas amaram realmente o imóvel dos seus sonhos? Onde construirão uma nova história? Qual seria a sua proposta para apresentarmos ao proprietário atual? Você pode me ligar mais tarde? Eu não decidi ainda. Por gentileza, me informe, nesse momento, o que mais gostou do imóvel, o que menos gostou. Quais são os itens que realmente são importantes dentro do seu investimento agora? Estaria aberto a novas opções? Bem, eu vou avançando. Tem mais perguntas. Então, assim, não discuta o preço, agregue o valor, apresente um produto de maior valor, depois vai para o menor valor, reduza o valor do produto comparando as outras regiões, antecipe, gera o medo de perder para acelerar o fechamento. Olha, tem outra pessoa já verificando esse mesmo imóvel. Seria interessante que você já verificasse, porque pode ser que você perca. é muito importante para você, vamos visitar o imóvel? Vamos com a sua esposa visitar o imóvel? Vamos com os seus filhos visitar o seu imóvel? Qual é o imóvel dos seus sonhos? Sorria, sempre concordando, e volte à objeção, à solução, ao objetivo. Então, os vencedores, o que os vencedores têm em comum? Se são um milhão de corretores, como está entre os primeiros? Então, você tem que se dispor, como se fosse para você, sempre sendo honesto com você mesmo. Não tenha limitações, faça o impossível acontecer, faça tudo o que é impossível dentro do seu limite, claro. Estude os corretores de sucesso, fortaleça suas habilidades, explore o seu potencial. A gente não falou que você já sabe o suficiente? Não falamos que você já sabe o suficiente? Acredite no agora, que é o reflexo do seu futuro, e não seja mais um, seja implacável. Vamos lá. Vamos fazer uma declaração? Vamos ficar em pé? Mas eu quero ver bastante entusiastas, porque essa é a nossa última declaração de encerramento. E vocês vão me convencer que vocês são implacáveis, porque vocês são. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, você é implacável. Vira para o outro lado e fala, você é implacável. Cutuca a pessoa que está aí atrás de você, na sua frente, você é implacável. Olha lá no fundão e fala, você é implacável. Do outro lado, você é implacável. Olha lá, mais para trás ainda para lá, você é implacável. Ótimo. Agora vocês vão declarar comigo com muita força e determinação. Sim? Vocês topam? Estão com energia o suficiente? Gente, eu vi uma professora de Harvard, uma palestra dela sensacional, que ela fala que o nosso corpo fala muito. O que fala? Tem livros que falam sobre isso. E ele fala o seguinte, ela fala o seguinte, que tem algumas posições que aumentam a nossa energia, que aumentam o nosso estado mental de positividade. Sim? Então, eu gostaria que você fizesse uma posição de vencedor, de vitorioso. como que o Superman fica mesmo? Não é? Fica mais ou menos assim, né? Vai lá subir, né? Que nem Superman, né? O He-Man, né? Eu tenho a força. Como é que é? Castelo de Grisco. Quando não sei lá, vocês lembram? Né? Então, tem lá a Mulher Maravilha, né? Com as mãos na cintura. Mostrando o quê? Poder, não é? Montando que eles são o quê? Implacáveis. E inderrotáveis. Nós temos derrotados aqui? Tem derrotado? Se tiver derrotado, fica sentado. Só derrotado fica sentado. Mas quem implacável fica em pé. E com a posição de vencedor. Certo? Eu gosto disso, gente. Isso é uma ancoragem, é um gatilho de vitória na tua vida. Isso serve para qualquer área da tua vida. Jogador de futebol. Né? Todo mundo vai torcer pelo Brasil aqui? Se for do contra, vamos mandar para a Rússia. Então, todo mundo é vencedor, né? O Brasil fez gol, e vocês fazem o quê? Gol! Né? Vai, o Brasil fez gol. Gol! Essa é a energia que eu quero. Certo? Vamos lá. Não. Gol para o Brasil. Vamos lá. Você é implacável? O que vocês são? Sou implacável! O que vocês são? Implacável! Vamos lá, então. Com força. Um, dois, três. Eu tenho os melhores imóveis do mercado. Eu tenho roteiros de objeções implacáveis. Implacável! Ó, peraí, peraí. Toda vez que a gente falar implacáveis, vocês vão... Implacáveis! Tudo bem? Pode ser? É só para testar para a vida, entendeu? Vai que você convence o seu cérebro, você sai daqui todo implacável, ninguém me segura mais. Vou fechar tudo que estiver na minha frente. Sorriu para mim? Opa! Vamos conhecer. Vamos lá? Começa do Eu Sou Implacável, tudo bem? Um, dois, três. Eu sou implacável! Eu tenho os melhores imóveis do mercado. Eu tenho o roteiro de objeções implacáveis! Eu sei me comunicar e uso frases de alto impacto. Eu tenho credibilidade no mercado e uma marca maravilhosa. Eu tenho excelente marketing pessoal e digital e parcerias de confiança. Eu agrego valor aos sonhos e tenho preços justos. Eu construo a riqueza que mereço. Eu sou grato e feliz com os meus resultados. Eu faço pessoas felizes e recebo muitas indicações que são espetaculares. Eu realizo os sonhos. Eu sou implacável! Um aplauso para vocês. Gente, muito obrigada. Excedi 10 minutos, não abri aqui para perguntas, porque eu queria passar tudo para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode me mandar. Terei o maior prazer em responder. Muito obrigada a todos. Aplausos. Obrigado.